Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou chegando agora no meu apartamento. Esse vídeo aqui não é mentirada, é vida real, tá? Não é caô, não é enganação, é real. Estou chegando aqui no meu apartamento. Chegaram mercadorias assim pra caramba, com esse Black Friday da AMI, Shoptime, né? Lojas americanas, submarino. Eu quero mostrar pra vocês o tanto de produto que chegou aqui em casa. Eu também não faço ideia da quantidade, do volume. Eu só sei o seguinte, como eu estou com o filho recém-nascido, a minha esposa teve que sair de casa de tanta caixa que estava tendo. Estou toda molhada aqui, estava na chuva, né? Vim na chuva aqui. De tanta caixa que estava tendo, minha esposa teve que ir pra casa dos pais dela. Com o filho recém-nascido fica difícil, aquele cheiro de caixa, né? Enfim, né? Pro filho não é bom. Então assim, essa é a minha realidade, né? Vou mostrar pra vocês. Então tem o fato bom e o fato ruim, né? O bom é que eu comprei esses produtos aí, bem abaixo do preço. Mas vamos ver junto aqui. Olha só, pessoal, está até escuro a minha casa aqui. Preferi aqui virar a câmera pra filmar melhor pra vocês, pessoal. Olha a quantidade de caixa que tem aqui em casa. Virou um verdadeiro depósito, né? Está até escuro aqui minha casa, meu apartamento. De tanta caixa que tem aqui, ó. Aqui é onde entra a qualidade solar, né? Por conta da varanda. Então está até escuro. Esse escuro aqui, não sou acostumado com isso, né? Olha a quantidade de tralha aí que chegou, né? Aqui são os copos Stanley que eu comprei por R$60,00. Vou tentar vender por R$100,00, sei lá. Vamos ver. Uns vão ficar pra mim. Tem muita coisa aqui, pessoal. Muita coisa mesmo. Minha esposa andou... Essa aqui é a cortina que eu comprei pra pouco em casa. Aí tem coisa embaixo aqui, ó. Minha esposa tentou organizar aqui o máximo que ela conseguiu. Minha esposa e minha sogra, né? Ah, que beleza. Tem a panela. Aí tem mais coisa aqui embaixo. Tem muita coisa mesmo. Olha a assadeira. Eu tenho que até lembrar o que eu comprei, né? Porque eu não estou lembrando de tudo. Isso aqui é as coisas de Natal que eu vou acabar devolvendo. Então provavelmente não compensa pra eu gastar meu tempo pra ganhar R$5,00, R$10,00 em cada produtinho desse. E não é um negócio fácil de consumo, né? É época específica no ano. Isso aqui é o patinete. Vamos montar pra ver como é que é cada um deles. Saiu baratinho, né? 91% de desconto. Isso aqui são as batedeiras. Até, inclusive, tem algumas pagas aqui que eu estou vendo. Então não tem todas disponíveis. Minha esposa aqui está organizando, né? E aqui são as cadeiras, pessoal. Comprei muita cadeira, mas muita mesmo. Então aqui, ó. Cadeira Gamer. Aqui tem a cadeira Office Escritório. Tem que ver, tem pessoal. Aqui é a cadeira Teams. Essa aqui eu vou acabar devolvendo provavelmente. Ela não teve saída. Eu fui testando, né? Pra ver se tinha saída. Não teve muita mensagem pra essa cadeirinha aí, não. Aqui eu nem sei o que que é, ó. Ah, aqui é a motinha elétrica. Nossa senhora. Essa motinha elétrica foram 20, pessoal. 20 motinhas. Inclusive, vou até agradecer meu amigo Douglas. Douglas Max, obrigado. Na casa dele, pessoal. Ficaram 20 motinhas essa aqui. Por quê? Porque eu mandei pro endereço errado. Imagina o trabalho. Ele pegando, enfiando no carro dele. 15 caixinhas dessa aí. Caixinhas entre aspas, né? Não é uma caixinha tão pequena. Obrigado aí, DM. Salvou, velho. Eu tava trabalhando fora, né? Isso que deve ser coisa de Natal. A caixinha pequena. Galera, tá interditado minha sala. O que que eu faço? Tem muita coisa aqui, meu Deus. Muita coisa. Tá tudo interditado aqui. Eu não consigo passar pra lá. Então, assim, vai ser um verdadeiro trabalho. E, ah... Resultado, né? Minha esposa me abandonou. Minha esposa, meu filho, de um mês. Teve que abandonar, né? Não tem condição de ficar aqui com essas caixas. Podia atrapalhar a respiração pra ele. Que era um bebê recém-nascido. Ela acabou saindo de casa. Aí eu até falei pra ela ficar em um hotel, enfim. Mas ela preferiu viajar pra outra cidade. Bom, pessoal. Então, a minha realidade é o seguinte, né? Eu tenho até limite pra gastar aí, né? Vou ter que, obviamente, dividir essas coisas tudo em 10 vezes, né? No cartão de crédito. Já observei que tá muito... Ai, ai. Tô até espirrando aqui. Então, já observei que tá alta as minhas faturas futuras, né? Do cartão de crédito. Vou ter que correr atrás aqui pra vender tudo isso. Pra ir já ajudando a pagar essas faturas, né? Mas tá tudo sob controle. O cashback vai entrar lá no AMI. E eu vou usar esse cashback pra pagar boletos. E aí, usar esse dinheiro que eu vou receber de boleto, né? Pra pagar as minhas faturas, né? Assim, no compilado, no total, é um excelente negócio. Isso sem dúvida, né? Porém, você tem que ter controle. Você tem que ter o trabalho pra vender. Isso aqui vai dar trabalho. Não é assim, ah, vendeu. Não. Às vezes eu tenho que ir atrás da pessoa. Às vezes a pessoa vem até aqui onde eu moro. E fora o tempo, né? E o transtorno, né, pessoal? Eu moro num apartamento de 76 metros quadrados. Então, assim, eu não tenho espaço pra armazenar. Ah, André, você pode pegar um apartamento e tal, alugado? Posso. Eu tô tentando fazer isso, inclusive, né? Ou pedir ajuda pra amigos, né? Enfim, tô tentando dar meu pulo aqui. Por quê, pessoal? Vai vir muito mais coisa além disso, tá? Isso aqui só foi uma primeira remessa. Eu acredito que venha mais duas vezes a quantidade de volume que tá aqui. Ou pelo menos o dobro disso. Eu não sei o quanto que tá aqui ainda. Mas vai vir ainda muita coisa. Bom, pessoal. E aí? Qual que é a sua realidade? Eu gostaria de trazer aqui. É porque às vezes eu fico vendo, né? O pessoal falando, pô, mas você tá vendendo barato as coisas. Você tá maluco? Você tá dando de graça? Não. O preço que eu tô vendendo não tá caro, né? Poderia vender mais caro. Mas também, também não tô dando de graça, né? Estou, sei lá, paguei a cadeira aqui, 80 reais. Estou vendendo por 350, 380. E eu preciso vender. Eu não tenho lugar pra ficar armazenando isso. Ah, mas vai atrás, rapaziada. Minha realidade é essa. Eu não tenho lugar e também não tenho muito tempo. Eu tenho um filho pra criar, né? Então, assim, cada um tem sua realidade, né? Cada um tem sua realidade. Óbvio, se você mora na casa, tem espaço, tá tranquilo, pagar as faturas. Rapaz, isso aqui é um prato cheio. Uma cadeira que você paga 80 e custa 700, você pode vender por 500, né? Olha o lucro que você vai ter aí. É magnífico. Mas, ressalta aqui novamente. Cada um tem sua realidade e cada um sabe o que você tá fazendo, né? Infelizmente, quando a pessoa vende mais barato, estiver na mesma cidade que o outro cidadão, vai acabar atrapalhando. Mas, fazer o quê, né? Pode ficar tranquilo, tenha paciência, que você também vai vender seu produto. E aí, gostaria de saber. Você comprou tanta coisa assim igual eu? Quantos aí de cashback você vai receber aí nos próximos dias aí no AME? Quão lucrativo foi essa Black Friday pra você? Deixa nos comentários aí, que eu quero saber. Vamos trocar experiência, vamos trocar figurinha. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Fui! Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!